Quem será o anticristo? Sempre surgiram várias especulações de quem possa ser o anticristo. O anticristo será um homem normal nascido de uma mulher. Em Apocalipse ele é chamado de besta, que significa fera. No capítulo 13 ele é representado pela besta que subiu do mar, que será o grande governo mundial, o maior da história. O mar representa muitas nações. Satanás concederá seu poder para este homem. Este homem será cruel como uma fera, que conseguirá o domínio político e religioso do mundo inteiro. Ele é chamado de o anticristo, ante em lugar de. Ele afirmará ser o Cristo verdadeiro e exigirá adoração sob pena de morte. Sempre surgiram várias especulações de quem será o anticristo. Recentemente alguns diziam que era o Papa Francisco e fizeram cálculos em Apocalipse 17, versículo 8 e em diante. Alguns disseram que seria o Obama e agora que ele saiu, alguns dizem que é o Donald Trump. Mas nunca passaram de meras especulações quanto a sua identidade. No passado também surgiram especulações. Martinho Lutero estava certo de que era o Papa da sua época. Muitos achavam que era Hitler. Até agora todos erraram quanto a sua identidade. Devemos deixar de lado as especulações e nos voltar para a Bíblia. Sua verdadeira identidade só será revelada há três anos e meio. Num período de sete anos, quando ele romper a aliança com Israel e declarará ser Deus e perseguirá aqueles que se opor a ele. O anticristo terá poderes sobrenaturais satânicos, onde irá operar milagres para propagar o engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 13, versículo 2.